Minha fala será sempre a mesma, questão de competência. O problema reside onde? O problema reside existindo uma normativa do Ministério da Saúde que estabelece uma tabela de preços para aquisição do equipamento fruto do embrólho, que é o marca-passo. Essa tabela do Ministério da Saúde diz que a Secretaria Municipal de Saúde só pode adquirir com esse equipamento até o valor de R$ 2.200,00. E o governo federal faz esse repasso para o município nesse montante. Surge o problema matemático, surge o problema óbvio e unulante. R$ 2.200,00 não pagam um equipamento de R$ 9.000,00. Juridicamente, a Secretaria Municipal de Saúde tentou fazer esse complemento, mas impedida juridicamente pela burocracia pública de fazer esse complemento. Essa casa provocou uma reunião junto ao Ministério Público, junto à promotora da saúde. E lá foi feito um termo de ajustamento de conduta, autorizando a Secretaria Municipal de Saúde a fazer o complemento para a aquisição desse equipamento. Um problema que nasce, que tem origem, na falta de repasse de recursos suficientes por parte do governo federal. Então, não existe competência do município, não existe competência do poder legislativo para instaurar uma CPI, sequer o fato determinado. Houve mudança do objeto da CPI por parte da sua autoria? Não, apresentei pedido de CPI. Não, eu digo, a CPI da oposição, houve mudança de objeto? Não, eu não encontrei o objeto. A realidade é essa. Se o problema é o repasse de recursos, se você não tem um marca-passo no hospital, porque o dinheiro que vem do governo federal não é suficiente para a aquisição do produto, qual é o objeto? A falta de recurso vindo do governo federal. O recuo dos dois vereadores em assinar a CPI foi pressão da liderança do governo? Não, quem deve responder são eles. Quem deve falar por os vereadores são os vereadores. Quem deve dar essa resposta é a vereadora Dona Fábio, é o vereador Emerson. Mas está claro, desde o início, eu nunca entrei nessa discussão de quantidade de assinatura. Eu sempre falei aqui que não era competência do poder legislativo municipal, não era competência do município, e sim um problema de âmbito, de repasse de recursos federais. Nesse caso, não haverá instalação das CPIs? Eu vou questionar judicialmente, juridicamente, vou questionar a casa, vou questionar, porque não existe competência, o problema reside em Brasília. O fim dessa CPI vai ser dizer, não tem dinheiro vindo o suficiente do governo federal, porque nós temos um ofício detalhando isso, nós temos um ata do Ministério da Saúde detalhando isso, então você vai trabalhar 90 dias para dizer o que eu estou dizendo aqui para você agora. Você vai trabalhar 90 dias para dizer, o governo federal não manda recurso suficiente para a compra do marca passo. A opção alegre é que não está previsto regimentalmente a retirada da assinatura em pedido de CPI. Eu não faço sequer essa discussão, porque não existe competência ali, não é competência. Instala-se a CPI, pressupõe-se que se instala a CPI, aí você vai chegar à conclusão que o que é? Qual? O problema é que o dinheiro que vem do governo federal não é suficiente para comprar o marca passo. O problema reside no Congresso Nacional, o problema reside na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que precisa atualizar a tabela do SUS, que precisa resolver esse impasse ou autorizar os municípios a adquirirem esses equipamentos. O problema é esse, não é competência do município. O problema é que o dinheiro que vem do governo federal não é competência do município.